Música Boa tarde espectadores do Skate Online A gente está voltando agora a transmitir Já se aproximando da coluna da CSP com um Lutar não é crime! Lutar não é crime! Lutar não é crime! Lutar não é crime! Música Ropar! 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 Lutar não é crime! Não é preciso aqui no nosso país aceitar isso É preciso imediatamente que a central sindicataz! Onde hoje, uma dona presenter aqui no nosso país Parem tudo! Parem tudo! É só aqui que eles vão entender! Estamos no Rio de Janeiro! Parem com a violência! Tem mulheres, tem idosos! Parem as formas! Vamos, gente! Encerrado o ato! Encerrado o ato! Eles querem nos calar com violência! Parabéns aos trabalhadores!